Olá pessoal, tudo bem? Na série sobre as candidaturas à presidência da República, falando de trunfos e desafios, hoje é dia de falar de Filipe Dávila, o candidato do Novo ao Palácio do Planalto. E falando primeiro dos trunfos de sua candidatura. Eu destaco primeiro o fato de que o Novo é um partido com um projeto muito bem definido. É um partido com uma marca forte que todo mundo sabe exatamente aquilo que pretende. Concordando ou discordando do Novo, é muito fácil identificar aquilo que o partido diz e projeta para o país. Ao contrário de outras legendas que muitas vezes, se você falar o nome, as pessoas não sabem exatamente o que é que defende. E isso varia de eleição para eleição. E a marca do Novo é grande apesar de o partido ser pequeno. Além do mais, nessa eleição, ao contrário da eleição de 2018, quando o João Amoedo disputou, o Filipe Dávila conta com pelo menos um palanque importante, que é o palanque de Minas Gerais. O fato de o Novo ter hoje o governador de Minas e ser alguém bem avaliado, líder das pesquisas em Minas Gerais, contribui primeiro para que ele possa ter um porto seguro para fazer eventos, para ter um apoiamento para a sua campanha e também para servir como um espelho, como uma demonstração do que o Novo pode fazer no governo. Se alguém tiver com medo daquilo que o Novo pode apresentar, olha para Minas Gerais para poder ter um parâmetro. É uma coisa que certamente o partido tem agora e não tinha e contribui para que a legenda possa desenvolver e ter mais chances nessa eleição do que teve na outra. E também destaca o fato de que o partido pode surfar nos votos daqueles liberais que estão insatisfeitos com o presidente Jair Bolsonaro. Porque em 2018, entre as várias coisas que propôs na campanha, o presidente deixou muito claro que propunha um governo mais liberal, com a economia mais na linha do que pensavam aqueles membros do Partido Novo e aqueles apoiadores do Partido Novo. E o que se viu foi, num governo dominado pelo Central, uma situação completamente diferente. principalmente agora na reta final, em que a gente vê várias legislações fiscais, vários preceitos, pilares fiscais do país sendo deteriorados com uma tentativa de última hora de tentar reverter a impopularidade. Isso tudo pode fazer com que os eleitores liberais que apoiaram o presidente fiquem ainda mais frustrados e acabem sendo uma opção para o Partido Novo e para o Felipe Dávila. Agora, os desafios dele, claro que são muito grandes, né? Nessa eleição polarizada, como eu tenho dito aqui, é um desafio dobrado para qualquer um candidato. E eu destaco o fato de que o Novo continua sendo um partido pequeno. Apesar de ter em Minas Gerais, como eu disse, um palanque, se você olha pelo resto do país, ele tem pouca capilaridade, pouca chance de transitar dentro do país. E é um partido em número de filiados, em estrutura partidária, muito, muito, muito pequeno em relação aos demais e que não experimentou um crescimento expressivo, como alguns imaginavam que poderia acontecer a partir da conquista de Minas Gerais. Diversos membros do Novo também, historicamente, ao longo desse último mandato, apoiaram abertamente o presidente Jair Bolsonaro. Alguns deles são bolsonaristas e, sem dúvida nenhuma, muitos dos apoiadores do Novo vão votar o presidente Jair Bolsonaro, independente de alguma frustração aqui e ali, porque muitos deles são, na prática, conservadores que procuraram um partido que, naquele momento, eles consideravam que seria uma opção, uma oposição clara ao PT. Então, ainda que haja um apoio natural, e o caso de Minas, mais uma vez, é um grande exemplo, o presidente Jair Bolsonaro conta com o apoio do Zema, ainda que o Zema diga publicamente que apoia o Felipe Dávila, mas ele não faz uma crítica direta ao presidente, ele se mantém próximo aos bolsonaristas, e isso acontece com muita gente dentro do Partido Novo. E o Felipe Dávila é uma pessoa absolutamente desconhecida do eleitor, ninguém sabe quem é ele, e vai ter uma dificuldade muito grande de mudar esse quadro, simplesmente porque, com um partido do tamanho que é, com um fundo partidário, abrindo mão do fundo partidário, sem um tempo de televisão, quer dizer, fica difícil, relevante, fica difícil para ele se tornar conhecido, fazer com que as pessoas saibam quem ele é, e isso provavelmente vai deixá-lo na parte de baixo da tabela, durante o processo eleitoral, a não ser que ele ache uma alternativa no meio do caminho que algo muito diferente aconteça. Então esse é um desafio muito grande, sem dúvida, que o Felipe Dávila vai ter nessas eleições. Um abraço para vocês e até mais. Um abraço para vocês.